Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Enche o copo e vem beber comigo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você fez O amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim Assim mordei de amor Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo sua imagem na memória E todo o calor E todo o calor Que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério Esquecer tudo Esquecer tudo E retornar Meu amigo Cláudio Da Top Frutas Meu coração Precisa do seu amor Pra viver A minha boca Precisa dos teus beijos Pra sentir Prazer Meu corpo Meu corpo Pede A seu corpo Que me Decalou Só você Me faz ser O que eu sou E se eu sou Amado Sou Por você Deixa eu te dar Deixe eu te dar Amor Deixa eu te dar Prazer Você é tudo O que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente Plantou A gente vai Colher Você me Realiza Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo benzinho Eu amo você Se eu te vejo Sem roupa Me sinto fera Solta A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei Quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Se é o Rodrigues Bota pra sofrer malvado Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um descuido Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente Tudo o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Não sei Se te imploro de joelhos Um perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'águas disse Que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Eu queria mesmo Era ter dois corações Um pra amar E o outro pra sofrer Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Pra apaixonar Senti no peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sentia falta do seu Isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Sinto o teu perfume A saudade entre nós Lembro o teu sorriso O som da tua voz Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Agora eu sei O que é amar Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Óticas Martins Meu parceiro segundo Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero o seu amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Seu amor Sucesso pra apaixonar Seleção de ouro 2 Meu parceiro Cláudio Top Frutas Sem motivos pra sorrir, é o que sinto quando você não está aqui E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair, porque você me deixou só Sem céu pra colorir, sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chora, eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje, meu mundo não é feliz sem ter você Eu tentei te esquecer, mas sei que não dá Seu toque especial em mim Se eu vivi, foi só pra te amar Quando você chorou, eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje, meu mundo não é feliz sem ter você Junto a mim Se é o Rodrigues Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Oh, meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão A solidão que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha, meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor que dói no peito Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Essa daqui é mais uma pra apaixonar O parceiro Anderson da manga Segura aí Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudete vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Pisa Pisa machuca Fica fácil Fica fácil esquecer Você quer meus beijos E eu desejo Tanto ter você Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúme Abraça a porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abraça a porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abraça a porta de uma vez E traz pra mim felicidade E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abraça a porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado 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 Que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que quere tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que quere tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão Os sonhos de sinuão Ainda estou sentindo a falta de você Se é o Rodrigues Ainda estou sentindo a falta de você A minha solidão Deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas desse tchau Como se fosse tão normal 22 minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Porque não explica o motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque não explica o motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque você complica, veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Porque você complica, veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Oh 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 Vai, mas tenha certeza dessa vez não vou voltar atrás É só você sair por essa porta e eu não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo comigo não cola mais Invento uma briguinha sem motivo e com os amigos sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Um homem sozinho e carente por aí é perigoso demais Por isso pense mais E se for vai, vai Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Por isso pense mais Se for vai, vai Não quero mais Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com você Agora é com você Morre de saudade Morre de saudade Você não me convenceu E ainda faz me contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer Você pode ter Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Se é o Rodrigues, me apaixonar Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ainda vive em mim Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista E vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é meu sonho Diga quem é você Diga quem é meu sonho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só você me fascina Linda, só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, oh, linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Oh, oh, linda Essa daqui é pra apaixonar mais uma vez Seleção de Ouro 2 Oh, Ciel Rodrigues Pra apaixonar O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Que socha noite e dia Eu ninguém é isso, eu não sei de você Estou nessa hora, meu coração e até agora Eu não sei até agora, né? Quero te abenço Ou seja, isso seu amor E eu não sei até agora Eu o pessoal me irei O médico, np. O médico Mariano Na hora Eu não sei!* Amém.